Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não sabe, eu sou a Júnia e estou nos preparativos do aniversário do Rian, hashtag Rian faz 5. Ó, faz 4, menina, tô ficando doida. Eu vou mostrar pra vocês, menina, que eu vou usar mais ou menos a decoração. Eu tenho essa mesinha aqui, tá vendo, meninas? Elas são 3. Aí tem essa maior, tem essa menorzinha aqui, não sei se vai dar pra vocês ver direito, e tem essa outra aqui. Vou até colocá-la aqui dentro, tá vendo? Aí eu vou usar, meninas, essas 3, tá vendo? Menina, desculpa a parede toda suja, porque não tem outro jeito. Então, eu vou usar essas 3 mesas. Essas aqui, menina, foi meu marido, esse joguinho foi meu marido que fez pra mim. Aí, não tá, elas não ficaram bem pintadas, tá vendo, menina? Não quis pegar a tinta, eu tentei pintar com aquele... aquela tinta, aquele cobre, né? Aquele... é cobre. Mas não ficou bom, mas eu vou usar assim mesmo, menina. Essa aqui eu não vou nem tentar pintar, porque eu acho que eu vou pintar só esse branco dela aqui. Eu vou passar um branco nela aqui, eu não sei. Aí eu vou usar essas 3 mesas. E tem também, meninas, um... que eu fiz, só que não tá aqui, que tá lá, não tá guardado em outro lugar. É tipo um prédio. É um cubo que eu revesti ele e fiz tipo um prédio. Aí eu vou usar daquele lado ali, ó, desse. Eu não sei como é que vai ficar, meninas. Aí meu marido fez pra mim também esse cubo aqui, tá vendo? Ele era branco, eu pintei ele de azul. Ele tá vendo se ele consegue, menina, fazer uns pezinhos pra ele. Porque esse aqui... Tirar aqui. Tá vendo? Aí ele é assim, ó. Tirar aqui. Porque esse aqui já é outro, tá vendo, meninas? Esse aqui é menor. Aí eu acho que eu vou usar também, meninas, na decoração, não sei. Aí esse aqui... Ele é assim, tá vendo? Aí meu marido vai ver se faz um pezinho. Eu pintei ele com tinta, mas não ficou bom, tá vendo? Tá vendo? Não quer pegar tinta spray, não sei por quê. Mas eu vou usar assim mesmo, menina. Depois se eu colocar as bandejas, acho que vai ficar bom. Aí de bandeja, meninas, como vocês já viram aqui, eu vou usar esse vazinho aqui que eu fiz, tá vendo? Era um negócio com um vazinho. Aí eu fiz dois. Eu vou ver como é que eu vou usar lá na hora. Esse aqui eu já mostrei pra vocês. Eu vou usar no... Vou colocar pirulito. Aí tem esses dois aqui, ó. Eles eram brancos, meninas. Eu pintei de preto. Foi pra usar na festinha do ano passado do... Do BN10. Aí tem esses dois azuis aqui, esse também que eu mostrei pra vocês, tá vendo? Que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo de comprinha. E essa bandeja aqui também, que eu comprei no vídeo de comprinhas, meninas. Aí eu tenho também duas bandejas espelhadas, tá vendo? Tenho duas. Aí eu vou ver... Ah, menina, eu não sei se eu vou usar tudo, senão se vai caber. Mas eu vou... Depois eu vou ver. Aí eu tenho três bandejinhas dessa, tá vendo, menina? Que eu usei na festa da Patrulha Carimbo do meu sobrinho. Que eu comprei. Aí eu vou... Tá precisando só dar uma limpada, menina. Tava guardado. Aí eu tenho dois bandezinhos desse. Que eu usei na festa do BN10, tá vendo? Eles eram verdes, meninas. Aí eu pintei de preto pra usar na festa da minha filha de 15 anos neon. Que eu usei ele. Aí são dois. O outro tá cá. Tá vendo? Aí eles são dois. Aí eu vou usar eles assim mesmo, meninas. Porque... Como tem preto na festa, o Batman, então eu vou usar assim mesmo. Aí tem esse produto aqui, meninas. Que uma vez eu emprestei pra mim, né? Ela foi... Quebrou o... A pecinha de baixo. Então eu tô pensando em usar ele assim, ó. Colocar esse aqui, né? Colocar ele assim. Não sei, meninas. Talvez eu use assim, talvez eu não use. Tá vendo? Aí eu vou ver. Agora eu tenho dois também. Tenho dois desse e dois desse. Aí eu tenho esses dois aqui que eles eram brancos. Que eu usei também na festa da Duda. Eu pintei eles de azul. Aí eu vou ver se eu uso. Eu tenho mais dois desse maior, menina. Que tão branco. Esse aqui eu pintei de azul, desse eles brancos. Mas eu acho que não vai caber. Porque a decoração é pequena. Então eu acho que não vai caber. Então vai ser basicamente só isso aqui, meninas. É... Que eu vou fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês... O que eu comprei pro painel. Eu comprei pro painel, meninas. Essa... Essa lona aqui, tá vendo? De tijolinho. É... Ela é tipo uma lona, tá vendo? Eu comprei três metros dessa. Ela não é muito grande, meninas. Assim, de largura. Mas eu acho, pelo que eu quero. Eu acho que vai dar. Porque como não vai ser a decoração pequena. Aí eu tô pensando... Não sei. Se eu vou ter que precisar de cortar ele embaixo. Ou se eu vou precisar de emendar. Depois eu vou ver, meninas. Aí um dia lá eu mostro pra vocês. Aí eu vou usar esse... Essa lona aqui de tijolinho. Eu tava doido atrás dela, meninas. Ela foi... Doze reais o metro. Aí eu comprei três metros dela. Aí eu... Minha, eu fiz uns quadrinhos aqui. Eu não gostei muito. Eu não sei se eu vou usar. Mas como sobrou esses apliques aqui. Eu fiz esses quadrinhos, tá vendo? Aí tem o do Super Homem. Tem o Capitão América. O Homem-Aranha, tá vendo? Aí eu tô achando... Não sei se eu vou usar elas assim. Tipo, três embaixo. Dois em cima. Eu vou ver, meninas. Aí eu fiz esse aqui do... Do Batman, tá vendo? Como eu falei pra vocês, meninas. Eu não sei se eu vou usar. E esse aqui do Hulk. Que eu tô achando meio estranho. Não acho que eu vou refazer. Acho que eu vou colocar ele todo preto. Ele todo verde. Mas eu vou ver. Eu acho que todo preto ele vai combinar mais. Então, meninas. Basicamente, a decoração vai ser isso. Eu ainda estou pensando se eu vou imprimir algum display. Eu tenho uns bonequinhos do Rian, meninas. Que tá espalhado. E são de plástico. Se eu for usar, depois eu mostro pra vocês. Porque eu esqueci de eu te pegar. Aí ele tem o Super Homem. Tem o Homem-Aranha. Aí depois eu vou ver se eu vou usar ou se eu não vou. Mas basicamente, meninas. Vai ser isso que eu vou usar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir. E avaliar o vídeo. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau!